A chance de gravidez com a fertilização in vitro é de 50% ou mais. Aí doutor, mas não engravida todo mundo? Bom, estou falando de transferência, então imagina que vocês tiveram 5 embriões. O que significa isso? Uma mulher normal na gravidez, ela tem um único óvulo, um único espermatozoide e ela engravida com um único embrião. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, nós utilizamos um estímulo para aumentar o número de folículos e saem mais óvulos. Uma mulher que já teve gestação, que já engravidou, ela terá provavelmente mais do que 3, 5, às vezes 10, 15 óvulos. Nós vamos fertilizar com espermatozoide, eles vão evoluir até embriões e temos chance de ter, por exemplo, 4 embriões. Esses 4 embriões, nós vamos tentar sempre transferir um inicialmente e os outros ficam congelados. Quando transferimos um, essa chance é entre 40% e 50% dependendo da idade da paciente ou dependendo se ela fez uma biópsia para saber se ele era um dos escolhidos. Mas, se a gente soma, doutor, não engravidei com este, será que eu posso engravidar com este? Sim, talvez sim. Será que eu posso com este? Sim, talvez sim. E se não engravidei, será que eu posso engravidar com este? Sim, também. Então, a taxa de gravidez hoje, para mulheres de menos de 37 anos, 38 anos, depois de transferir todos os embriões, chega quase até 70, 75%. Então, faço uma fertilização in vitro, só que quando eu termino de transferir todos os embriões, se eu deixei embriões congelados, as chances de eu sair grávida desse procedimento completo, ou seja, usando todos os meus embriões, chega praticamente até 70% média de você ter uma gravidez e ter teu filho nascido.